Camapuã, concessionária Fiat, esperando você nesse fim de semana com a linha Fiat Zero Knoto, que a gente mostra já já. E também seminovos revisados com garantia. E a promoção é Só Fica a Pé Quem Quiser. Só Fica a Pé Quem Não Quiser Comprar um Fiat Seminovo na Camapuã. Ou outras marcas também. Vamos começar aqui, ó, de Uno SX 98. Presto à vista, Ligiana. Presto à vista, 9,900. A entrada de 10%, certo? Certo. Seria 990. Errado! Essa semana a Camapuã vai pagar metade dessa entrada. Metade dessa entrada. 495 reais por conta da Camapuã. Então, 495 de entrada, mais 36 de... 390 reais fixa. Só Fica a Pé Quem Quiser. Ah, não, você vai andar de carro. Daqui a pouco tá chovendo, aí tá frio. Vem pra cá. Ó, Palio ED 97. O preço à vista? 10,490. Então, a entrada seria de 1.049. Ah, ah, 5% da entrada. A entrada, 524,50. E depois? 36 fixas de 391 reais. Isso aqui vale pra todos os usados, Ligiana? Todos os usados, todos os nossos seminovos. Temos os carros que o cliente preferir. Temos uma linha completa de carros seminovos. Muito, 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 muito. Tudo maravilhoso pro cliente vir e sair rodando com o seu Fiat ou o seu seminovo de qualquer marca. Você faz troca com troco? Troca com troco, é lógico. Tudo que o cliente quiser. Nós estamos aqui pra fazer o que for melhor pro cliente. Melhor atendimento, melhor negócio, melhor financiamento, melhor carro, linha Fiat pra todos nós. Zero quilômetro aqui também aceitando o carro usado como parte de pagamento? O carro usado como parte de pagamento, faz uma troca com troco, quita seu cheque especial. Ih, qual? Fica de carro novo e sem problema de dinheiro. Então vem pra cá, eles estão aqui. Segunda, sexta, às oito, às vinte e sábado, domingo, às oito, às dezoito. O doutor Luiz Migliano, 190, altura dos seis mil, da Francisco Morato, no Morumbi, telefone é 3742-03-00. Oitana Giovanni Grom, que 2999, telefone lá, 3744-0077. Cava boa, vem.